1, 2, 3, 1 Dia 9 de maio, pela primeira vez em Sobral no Coqueiros Tales Roberto Girem os pés do solo, pelo amor de Deus Tales Roberto E mais um novo Felipão Tales Roberto e novo Felipão em Sobral no Coqueiros Um grande show, uma grande festa Quinta, dia 9 de maio no Coqueiros Participação especial da banda Clamor do Reggae Primeiro lote de ingressos já à venda Na Farmácia Rodolfo Espaço da Bíblia Dejades, Mocidade e Igrejas Evangélicas Também em nossa fanpage www.facebook.com Barra show do Tales Sobral Formem sua caravana e venha participar